Na cidade de Engenheiro Caldas, às margens da BR-116, onde o helicóptero com três passageiros e o piloto caiu, a área permanece isolada. Técnicos do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, foram acionados. Após o acidente, a área ainda permanece isolada. Na região da queda do helicóptero, equipes da CEMIG faziam os trabalhos de reparos nos cabos elétricos. Por causa do ocorrido, alguns moradores ainda permanecem sem energia. Também no local, tinham técnicos de uma empresa de internet de fibra ótica, tentando fazer o restabelecimento, já que pelo menos 5 mil clientes estão sem internet. O acidente aconteceu na quarta-feira, na cidade de Engenheiro Caldas. O helicóptero atingiu aqueles fios de rede elétrica e, em seguida, caiu na área de pasto. Ele pousaria neste campo de futebol. Haviam quatro pessoas dentro da aeronave. O deputado federal e candidato à reeleição, Ercílio Diniz. O vice-prefeito de governador Valadares, David Barroso. O piloto, Fabiano Rufino. E o locutor, Luciano Viana. Todos eles foram socorridos a um hospital particular de Valadares. Em comunicado, a Polícia Civil informou que, na manhã desta quinta-feira, algumas diligências foram realizadas no local onde o helicóptero caiu, a fim de apurar as causas e circunstâncias do fato. O órgão ainda esclareceu que o CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos e Perícia, foram acionados para identificar e coletar vestígios que vão auxiliar nas investigações. Meu Deus do céu! A Prefeitura de governador Valadares atualizou, no fim da tarde, o quadro de saúde das vítimas do acidente do helicóptero. O vice-prefeito, David Barroso, foi atendido, assistido e segue em tratamento na UTI. O quadro é estável. O deputado federal, Ercílio Coelho Diniz, deve ter alta da UTI para o quarto, nas próximas horas. O quadro dele também é estável. O locutor Luciano Viana, após exames e consultas, já teve alta e está em casa, em repouso. E o piloto do helicóptero, Fabiano Rufino, segue em repouso e observação na UTI. O estado de saúde dele é estável.